Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Reacts do Futebol, peço simplesmente a você que deixe o like, deixe, 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 deixe o like porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil mais rápido possível e eu conto muito com sua ajuda, faltam apenas 5 mil para a gente alcançar essa meta. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre as notícias do Vasco da Gama, a possibilidade de ter um pacotão de reforços anunciado, o anúncio realmente está muito próximo de acontecer. Ramon Dias também está muito flexível a aceitar a proposta do Vasco da Gama para retornar como técnico do Gigante da Colina. Thales Magno, pode estar de volta? Você vai entender todas essas situações aqui em nosso canal. Então é muito importante você dar aquela fortalecida deixando o like e também acionando o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo do Reacts do Futebol. Galera, a primeira informação que eu quero passar para vocês é relacionado ao Paier. O Paier vai ficar muito provavelmente de fora da partida frente à equipe do São Paulo. A informação do Vene é que o Paier novamente vai desfalcar o Vasco, ele que está recuperando a parte física ainda. O Meia não encara o São Paulo nesse sábado. Então, portanto, o primeiro desfalque já confirmado para o técnico Rafael Paiva, que é o interino do Vasco da Gama e que vai substituir o Álvaro Pacheco, que foi demitido ontem pelo presidente do Vasco da Gama. Em comunicado oficial, ele e o dirigente Petro Martins, ambos estarão de saída do Vasco da Gama. E o Rafael Paiva vai ser o técnico interino para essa partida do Vasco da Gama e São Paulo. Então, o Paier realmente vai ser um desfalque importante para essa partida que acontecerá em São Januário. E agora, galera, a gente vai conseguir acompanhar nesse momento o pronunciamento da Força Jovem relacionado aos jogadores do Vasco da Gama. Vamos ouvir nesse momento o que falou o presidente da Força Jovem. A gente está aqui, sexta-feira, 6h10 da noite, esperando esses jogadores. Olha o hotel, mostra o hotel desses caras aí. Melhor hotel, melhor tudo para esses filhos da puta não jogarem. Para você mostrar que não vai ter paz. A rapaziada está aqui para protestar pacificamente, mas exigir uma saída do Léo Pelé, do seu Maipo, do seu Prachete, do seu Pumita, do seu Galdames. Enquanto esses caras não saírem, a gente não vai descansar. E aí, ô da Cereja, o que é que eu estou aguardado também? Fica falando muito atrás de like, hein? Então, você conseguiu acompanhar nesse momento o pronunciamento da Força Jovem direcionado a Léo Pelé, Galdames, Prachete, Pumita. Vários jogadores do Vasco aí sendo cobrados nesse momento pela Força Jovem. Queria saber de vocês, coloca nos comentários, o que vocês estão achando desse protesto na qual a Força Jovem está fazendo nesse momento? Coloca nos comentários. Eu quero saber a sua opinião relacionada a isso. Até o fim, porque senão, como eu já falei, eu já estou mexendo. Eu sei onde eu estou mexendo. Então, assim, eu vou lutar por vocês sempre. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou lutar por vocês sempre. E a gente vai tratar também até o fim. E aí, eu estou escutando. Se vocês fizessem alguma coisa, mano. Se vocês fizessem alguma coisa, dessem alguma coisa em campo, a gente não estaria aqui no Brasil. Dá para dar vida em campo, filho. Dá para dar vida no jogo, mano. Dá para dar vida no jogo, mano. Vamos dar, rapaziada. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, galera? Você conseguiu acompanhar nesse momento a atualização sobre o protesto que está acontecendo na Barra, no hotel. E o presidente do Vasco falou com os torcedores, falou com a torcida organizada da Força Jovem. Falou que vai estar sempre lutando pela torcida. Sempre buscando o melhor para o Vasco da Gama. E o clima realmente bastante complicado. A Força Jovem deixou bem clara desde o começo que não iria perdoar, que realmente iria fazer as cobranças necessárias para os jogadores, dirigentes e tudo mais. E realmente está acontecendo isso. A gente conseguiu ver aí mais uma situação envolvendo cobrança da Força Jovem para o presidente do Vasco. que uma postura até admirável, ele foi lá e conversou com o torcedor, falou tudo sobre a situação que ele quer buscar o melhor para o Vasco. E eu acho interessante isso. Realmente, o ideal é se comunicar com o torcedor vascaíno. Bom, é... Só uma coisa. Estão falando da volta do Ramon Dias. Eu ia falar isso agora. Casa 7, C7, fala sobre isso. A Casa 7, C7 atingiu o história. Ramon Dias pode voltar ao Vascão. Tem duas opções. Estão voltando por causa da multa? Estão voltando por causa da multa que tem que pagar ou estão com convicção de trabalho? Pelo que eu li, assim, a turma do Pedrinho gostou do trabalho dele. Ele conhece o elenco. Ele conhece o Rossi, por exemplo. Sim. O Rossi não é o Edmundo. Mas precisa de reforços. Então, mas assim, esse grupo de trabalho... Porque o Álvaro Pacheco chegou e não conhecia nada. O Ramon Dias tem uma vantagem em relação a outros treinadores, porque ele já conhece o elenco. E conseguiu, em algum momento, até extrair alguma coisa desse elenco. Impediu o rebaixamento. O grande título dele no Vasco foi impedir uma queda. Então, eu vi que ele estava no Rio de Janeiro. Assuntos pessoais. Não foi para tratar com o Vasco. Ele morou lá e tal. Então, ele tinha alguns assuntos. Então, esses dias de ontem, ele estava no Rio. E aí, houve uma espécie de contagem. Você acreditou, né? Ele acredita em qualquer coisa. É, acreditou, né? Ele veio só para o negócio. Você vai de vez em quando para o Rio. Eu vou sempre. Conheço a minha quebrada. Ah, entendi. Você acreditou? Então, o Ramon Dias também. Você acreditou que o Ramon Dias, coincidência ou não, ele viesse para o Rio de Janeiro no dia ou na semana que o treinador fosse mandado embora? Coincidências existem. Quem falou já isso? É, tá. Coincidências existem. Eu acredito em coincidências. Em doenças também. Ele tem. Ele tem. E aí, galera? Você conseguiu acompanhar, nesse momento, o pessoal da ESPN falando sobre a situação envolvendo o Ramon Dias. E, segundo matéria do GE, realmente pode ter um final feliz. Porque Ramon Dias e Miriano querem voltar para o Vasco. E o Vasco também deseja muito o retorno do técnico argentino, que conseguiu salvar ano passado a equipe do Vasco da Gama, da situação de rebaixamento. Além, é claro, que ele tem uma multa recisória que o Vasco teria que pagar caso o Ramon Dias acionasse a FIFA. E com essa possibilidade de retorno, essa multa cai por terra e ele realmente ficaria como técnico do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama livraria de ter que pagar esse valor bilionário para o técnico argentino. Mais uma informação importante que eu quero passar para vocês. O jornalista Lucas Petrosa acabou de atualizar na tarde, quase início de noite, sobre essa situação. Estou até colocando aqui para poder ler para vocês, para vocês terem uma ciência do que pode estar acontecendo. Ele colocou a seguinte informação. Exclusivo, o Vasco faz consulta por Tales Magno e manifesta interesse da volta do jogador que passou pela base do Vasco da Gama. Mas o New York City teria um interesse em vender. Então, teoricamente, dificultaria o negócio. E aqui, ó, ainda diz, ó, de olho na próxima janela, o Vasco manifestou interesse ao staff de Tales Magno para tentar buscar o jogador de 21 anos de idade, que foi revelado, como eu falei, pelo gigante da colina. O jogador que não vem atuando com frequência e a situação estava incomodando bastante o jogador. O Tales Magno está bastante incomodado com a situação envolvendo ele não ter muita oportunidade, muita minutagem na equipe lá da MLS. Teve aí o interesse do Bolônia, da Itália, também teve o interesse do Atlético Mineiro aqui no Brasil, porém, nada certo ainda. E o Vasco acenou com uma proposta de empréstimo pagando 100% do salário de Tales Magno. O jogador pensa em atuar em solo europeu e alguns clubes de médio porte tiveram interesse no jogador, mas não descarta a ideia de retornar ao futebol brasileiro e a chance também de realizar um sonho que é atuar ao lado do meio atacante Felipe Coutinho, que pode estar de volta para o Vasco da Gama. E aí ele ainda fala que não é uma negociação fácil, porque o New York City tem desejo em vender o atleta. É um ativo, é um cara que é jovem e realmente tem potencial de revenda. Então Tales Magno pode estar de volta para o Vasco da Gama. Tem que ver os próximos capítulos. Como eu falei com vocês, a negociação não é nem um pouco fácil. E se o Vasco quiser realmente, Tales Magno vai ter que lançar uma proposta muito boa, salarial, para conseguir balançar o jogador. E além, é claro, de tentar uma compensação financeira para, quem sabe, o New York City conseguir liberar o mais rápido possível a joia da colina. Lembrando também que o anúncio próximo que eu deixei bem claro para vocês no vídeo é relacionado a Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho, segundo informações do Flávio Dias. A tendência é que eles realmente assinem muito em breve com o Vasco da Gama. Eles já têm muito desejo de retornar e agora a possibilidade é realmente real e falta basicamente a assinatura do vírgula para que todos esses jogadores, Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho, possam se tornar novos reforços do Vasco da Gama. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando que nossa meta é 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.